Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Monalisa Alcântara, sou a Miss Brasil B&Motion 2017 e esse é o meu canal. Sim, temos um canal a partir de hoje, vou falar tudo da minha preparação, tudo do mundo Miss, vou trazer convidados, muita coisa legal pra vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vem comigo! Miss Brasil B&Motion 2017, é a Miss B&M! Como vocês viram aí, né gente, eu ganhei o Miss Brasil, muita coisa mudou na minha vida e é por isso que estamos chegando aqui nesse título do vídeo de hoje que é 11 fatos que mudaram a minha vida depois do Miss Brasil B&Motion 2017. Primeiro fato de hoje é que eu mudei de cidade, sim, eu não moro mais em Teresina, eu moro agora em São Paulo, por conta do Miss, da minha preparação pro Miss Universo, eu tive que me mudar pro São Paulo, mas tá sendo bem legal. Segundo fato sobre mim é que no dia do Miss eu tinha 22 mil seguidores e hoje eu tenho 194 mil seguidores, gente. É muita gente, eu tô chegando nos 200, então se você não me segue, começa a seguir pra gente aumentar. E aí é nossa família. O terceiro fato sobre mim, eu tô pegando o celular, gente, porque eu sou horrível de decorar as coisas. O terceiro fato sobre mim é que eu aprendi a me maquiar. Quando eu entrei no Miss Brasil, gente, eu era um terror na maquiagem. Fazia uma sombra, um rimeuzinho, um batom, acabou. Não tinha muita coisa, não tinha muito segredo. Mas depois do Miss Brasil, eu tive que aprender, até porque eu vou passar quase 20 dias de confinamento lá no Miss Universo, então eu tenho que aprender a me maquiar, arrumar o cabelo, isso eu já sei. Mas a me maquiar mesmo eu aprendi depois do Miss Brasil. O quarto fato sobre mim é que eu consigo apoiar ainda mais a minha causa das cacheadas e também da diversidade. Depois do Miss Brasil, uma das coisas que eu falei durante o Miss Brasil foi que eu queria dar voz a essas mulheres, dar voz a essas minhas causas e isso que tá acontecendo, graças a Deus. Eu tô podendo falar das causas que eu sempre acreditei, assim, no decorrer da minha vida, né? Quando eu falo das causas cacheadas, eu falo mais daquela coisa de se assumir, porque a gente tinha esse medo, essa coisa de não posso me assumir, porque o que é mais bonito é cabelo liso e não cabelo cacheado. Não que eu odeio cabelo liso, o que eu realmente apoio é que você tem que ter o cabelo que você quiser, nada de imposição, nada de a sua mãe tem que dizer o que você tem que usar ou qualquer padrão que exista. O quinto fato sobre mim é que eu vou para fora do país, eu vou para Las Vegas. Descobri há pouco tempo, tá, que saiu que eu vou para Las Vegas, a cidade já está definida do Miss Universo. Tô super feliz, né, gente, porque eu saí do... Quando eu saí para o Miss Brasil, eu nunca tinha andado de avião na minha vida, nunca tinha saído do Piauí, no máximo eu fui em Timor, que é só atravessar a ponte. Então, assim, eu nunca tinha saído na minha vida lá do Piauí, foi a primeira vez que eu peguei avião, vim para São Paulo, nunca tinha vindo para São Paulo, obviamente. E tudo em seguida, tudo muito novo, tudo um atrás do outro, e eu já vou para fora do Brasil, vou para Las Vegas. Tá incrível, tô super feliz em saber disso e eu quero demais aproveitar essa cidade. Bem, o sexto fato sobre mim é que eu estou estudando inglês. Como assim, Manelinha, você está estudando inglês? Sim, eu estou estudando inglês, porque eu tenho que estudar inglês, porque eu preciso falar lá na hora, né, preciso me comunicar. É claro que eu tenho inglês básico, mas eu estou no inglês, no estudo específico, na verdade, né, porque eu vou para um concurso de beleza, onde eu vou ter que usar coisas específicas, então eu estou me aprofundando mais nisso, no inglês, estou aprendendo bastante, está sendo bem legal, não está sendo aquela aula chata, que a gente odeia, que dá vontade de fugir, não. Está sendo uma coisa bem legal, estou adorando aprender, sabe? O sétimo fato é que todo dia eu aprendo uma novidade sobre looks e o mundo da moda. Sim, gente, todo dia eu estou aprendendo uma coisa nova, porque eu era muito basicona, né, eu era calça jeans, preta e branca, que acabou, que não dá para errar, não erra nunca, e graças a Vivi, que é a Miss Sara, te amo, Vivi, graças a ela eu estou aprendendo muitas coisas, estou aprendendo sobre vários nomes da moda, sobre looks, cores e sobre cada look certo para cada ocasião, e a gente está realmente montando um conceito, sabe, montando uma nova Mona Lisa. Isso é legal porque não é só ela falando ou só eu falando, é uma coisa de nós duas conversando e procurando sempre um look incrível, para que vocês também possam curtir, vai lá no meu Instagram, não esquece, curte. E é isso, gente, realmente estou aprendendo muita coisa legal, apesar de ser modelo, eu estou tendo outra visão e o Miss Brasil está me proporcionando isso. O oitavo fato sobre mim é que eu participei de programas de TV e eventos que eu nunca imaginei, mas realmente eu nunca imaginei participar. Gente, eu fui para Pochá, fui para Fátima Bernardes, participei de editoriais para a revista, para a revista Cláudia, e fui para o São Paulo Fashion Week, um sonho para mim, para o São Paulo Fashion Week, e eu nunca imaginei que eu ia participar daquilo, sabe, quando você sempre assistiu uma coisa na TV e de repente você estava lá dentro, pois é essa sensação que eu estava tendo na hora, sabe, eu estava tipo olhando assim, nossa, é de verdade, sabe. Melhor era eu fingindo costume, né, porque sentava um artista aqui e eu ficava, oi amiga, tudo bem, mentira, eu nunca vi na voz, a vontade de tirar um selfie, né, mas realmente foi uma coisa muito legal. O nono fato é que eu sambei pela primeira vez. Sim, eu sambei pela primeira vez. Quando eu entrei no ensaio, eu senti que eu já estava ali há muito tempo, que eu nasci sambando, que a Vai Vai já fazia, pá, era a minha escola de samba do coração, sabe. Essa é a energia que a gente sente quando a gente vê a paixão, quando a gente vê a pessoa falando e cantando o enredo, é isso que eu senti quando eu entrei lá, então eu meio que me joguei, não coloquei, ai, eu nunca sambei, meu Deus. Tirei isso da minha cabeça e me joguei realmente, foi incrível, foi uma sensação maravilhosa. Minha primeira vez foi com o pé direito. Bem, o décimo fato sobre mim é que eu ganhei um canal no YouTube. Gente, eu sempre quis ter um canal no YouTube, realmente eu sempre quis ter um canal no YouTube, porque sabe como é, né, 18 anos, nova geração, a gente adora assistir os vídeos na internet, eu acho mais prático, gosto mais. Tenho um canal no YouTube, mas sou chica, eu tenho aqui um microfone, entendeu, tenho uma câmera maravilhosa, tenho um diretor, o negócio aqui tá evoluindo. Bem, o décimo primeiro fato, não menos importante, é que eu ganhei uma amiga em cada estado do país. Gente, realmente foi um mês muito abençoado, um mês de amizade e, meninas, quero ver, viu, quando eu chegar aí no seu estado, quero minha casa, quero minha cama, porque eu já tô dizendo aqui. Mas aqui no canal a gente vai falar com essas meninas, a gente vai trazer todas essas meninas, porque o mês, na verdade elas não perderam, como eu digo, elas apenas não ganharam o concurso, mas elas não perderam nada com isso, porque é aquela coisa da experiência, do momento incrível que a gente viveu e a gente não pode apagar, né, cada um volta pro seu estado, acabou? Não, não acabou. Essa plataforma aqui, esse canal também é pra vocês, eu vou ser só a pessoa que vai comandar a conversa, mas a gente vai trazer outras meninas aqui pra gente bater um papo, então é bom vocês ficarem até ligados, mandar perguntas, né, mandar sugestões, porque vai ter realmente, o que a gente quer é que todas as meninas de todos os estados compareçam aqui, fale um pouco sobre a sua experiência, do que você quiser. E é isso aí, gente, acabou o vídeo de hoje, ai, eu sempre quis falar isso, gente, é muito engraçado até eu falando, mas acabou o vídeo de hoje, então você já sabe, né, aquela velha ladainha, mas que é super importante, arrocha esse dedo nesse like aí, meu irmão, pelo amor de Deus, ajuda. Então dá like, comenta, manda esse vídeo no WhatsApp, manda no Instagram, marca aí as amigas, se você viu isso no Facebook, não deixa de marcar, tá? Vamos ajudar aí pro vídeo subir, subir cada vez mais, e a gente ir compartilhando isso com mais pessoas. Beijo! Tchau, tchau, tchau.